Chagas, hoje começa uma das maiores festas de Mato Grosso, festa de portões abertos e aqui em Sorriso. Em comemoração ao aniversário da cidade, temos a Expo Ríos. Nós estamos ao lado já do secretário de administração, Estevão Ungro, que vai falar uma novidade. As pessoas que preferem ir de ônibus terá a disposição a circulares até um horário bastante estendido, né secretário? Com certeza, Ronaldo. Nós programamos um horário estendido, uma jornada de trabalho estendida para o transporte coletivo para poder atender bem a nossa população e principalmente dar segurança para que todos que queiram participar da festa, das comemorativas do nosso aniversário de 37 anos do município de Sorriso, estaremos à disposição. Como que vai funcionar? Das 21h até as 2h da manhã nós teremos o transporte coletivo. Às 21h nós buscamos as pessoas, o coletivo vai buscar e às 2h da manhã é o horário de retorno para ser utilizado o transporte coletivo. Então, maiores informações sobre qual linha utilizar, como fazer para receber indicações de horários e tudo mais, entrem no site da prefeitura, tem lá a matéria explicativa e o período dessa jornada estendida vai ser do dia 10 de maio até o dia 13 de maio. Importante destacar também que tem a tarifa. Pequenininha, simbólica praticamente para a pessoa aproveitar aí as 4 noites de festa. Sim, aquele que não tiver direito ainda a isenção da tarifa, nós cobramos a tarifa sim, mas o mais legal eu acho que é dizer que, inclusive, nesse percurso está contemplado também o distrito de Primaverinha. Então, você que é do distrito de Primaverinha e quiser vir assistir as comemorativas do aniversário de 37 anos do município de Sorriso, você pode utilizar o transporte público nosso que vai estar te trazendo e levando com segurança. Tem desculpa para não aproveitar a festa, né? Não, é importante, nós precisamos celebrar as grandes conquistas do município e essa festa vem para isso, vem para dar alegria e satisfação à nossa população. Uma cidade que hoje nós estamos aí toda iluminada, nós temos mais de 200 milhões em obras sendo executada no município de Sorriso, construção de cinco escolas grandes para resolvermos qualquer problema de falta de vaga para as crianças. Então, tudo isso precisa ser comemorado e também isso serve para prestar conta do que a gestão ARI e GER está fazendo para toda a nossa população. Então, esses dias de festa do município nós utilizamos para isso. Prestar conta, o senhor paga o seu imposto, que é sagrado, que é um dinheiro que você tem que despender com o município de Sorriso, mas em contrapartida você tem uma cidade limpa, organizada, com transporte coletivo, com uma educação e uma saúde muito boa e aí eu acho que é justo a gente pagar os nossos impostos. Seagas, chegou a notícia importante agora, olha só. Temos um Disque Busão, onde que você pode entrar em contato e saber se o busão vai passar ali no seu bairro, qual o horário e demais dúvidas. O contato é 669725 1531. Por lá, você tira todas as dúvidas para você ir para a Esporriso em segurança. Tchau, tchau.